Bem-vindos a Mágica do Presto Especial e dessa vez com o Estado Futuro do Batman. Pois é, tem várias revistas do Estado Futuro, não paro de falar delas, mas prometo que está acabando. Dessa vez peguei a mensal do Batman, as edições 56 a 58, e aqui a gente tem, acho que uma das coisas mais coesas nessa ideia do Estado Futuro. O Estado Futuro, como eu disse em outros vídeos, ele é um momento de transição do death metal para a nova fase, da fronteira final, que é a saga, ou a história principal que vai juntar todo mundo. Mas daqui a alguns meses vai, já a fronteira final número 2 vai ser lançada em alguns, acho que em abril, alguma coisa assim. Mas dentro do Estado Futuro, a proposta era tentar trabalhar com um futuro que pode ser distante, pode ser daqui a duas semanas do universo da DC. Então os roteiristas tinham uma liberdade maior para fazer esses experimentos. E nessa liberdade, muita coisa ruim foi feita, algumas coisas legais, e o que impera mesmo é a incoerência. Cada um fez um futuro da forma que quis fazer, o que gera bons resultados, pode gerar bons resultados, mas dificulta a coesão de um universo que é uma coisa só. Porém, se a gente tem um universo DC com vários personagens, vários heróis, a gente tem Gotham City, que é praticamente um universo à parte no cenário, no mundo do universo DC, na própria forma de publicação, na própria editora. O Batman, existe toda uma série de personagens que vem junto, tanto que metade das publicações, às vezes mais da metade, é relacionada ao Batman de alguma forma. Pode não ter o Batman como personagem principal, protagonista, mas é alguém da família dele, alguém que se passa em Gotham, e enfim. Pode-se dizer que a gente tem dois universos, o universo DC e o universo do Batman, que de vez em quando se encontram. Nesse caso, quando a gente olha para Estado Futuro Batman, que são três histórias aqui, a Next Batman, a Dark Detective e a Catwoman. Além de um spin-off, não, um spin-off não, uma história backup com os Cavaleiros de Arkham. E todas essas revistas, todas essas histórias de autores diferentes, elas conseguiram manter uma coesão de uma ideia central. E eu acho que foi muito boa. Tanto que uma das coisas que eu reclamei em outras séries, que tinha duas ou três edições, não dava para se desenvolver mais do cenário. Aqui, as duas séries principais, o Next Batman e o Dark Detective, tem quatro revistas. Foram quatro revistas lançadas nos Estados Unidos. Isso permitiu para os roteiristas terem uma liberdade e terem mais fôlego, sem precisar apressar a história. Claro que tudo que está sendo mostrado aqui constrói um cenário tão grande que pede para a continuação, pede para que esse universo seja mais desenvolvido, tenha continuidade para além do que a gente está vendo aqui. E talvez tenha, porque uma das únicas revistas que saíram desse Estado Futuro foi justamente uma revista do Batman, que deu continuidade a um cenário que é uma Gotham City completamente fascista, um estado de sítio, o prefeito da cidade, que nas mensais do Batman, ele é completamente anti-vigilantismo, que está caçando todo mundo que tem, que usa capuz e tal, não importa se é herói ou se é vilão. Aqui no Estado Futuro, a Gotham City já avançou para um estado policial, para um estado militarizado, onde existe a polícia, mas existe também uma milícia armada, um exército paralelo, que foi contratado, um exército particular que foi contratado pelo prefeito para caçar todos os mascarados que ele encontrar pelo caminho. E nesse caso, essa polícia particular, ela é chamada de magistrado, ela tem, na verdade, a prerrogativa principal de matar o que estiver pela frente, ela pode matar, atirar, sem perguntar, sem nem perguntar depois, ela tem essa liberdade e ela também que define as leis, a nova legislação passa por ela. Então, os policiais mesmo, os detetives policiais da polícia de Gotham, eles têm que fazer a mesma coisa que o magistrado quer caçar todos os vigilantes. É um cenário bastante distópico, já conhecido de várias histórias clássicas, mas colocando o Batman numa situação impossível. Gostei bastante das histórias e aqui a gente tem mais ou menos uma continuidade. A Panini conseguiu fazer uma junção, uma escolha de títulos que traz uma linha cronológica, por assim dizer. Bem, a cidade de Gotham já foi tomada completamente por esse estado de vigilante, de vigilância constante. E aí, a primeira revista, a gente vai acompanhar uma história onde o Batman, que é do John Ridley, o próximo Batman. Quem que é o próximo Batman? Bem, o Batman original, o Bruce Wayne foi dado como morto, parece que ele morreu mesmo, parece que o Bruce Wayne também morreu. E aí, o novo Batman está ajudando as pessoas da forma que está, da forma que dá, enquanto ele é caçado pela polícia e pelo magistrado, pelos pacificadores. Quem assume o manto e que é sugerido, mas não é definido completamente, é alguém da família do Lucius Fox, em especial o Lucius e a mãe do Luke. Eles são um dos maiores apoiadores desses caçadores de vigilantes. Então, existe esse atrito familiar, que é pouco trabalhado, é apenas mencionado em alguns momentos, mas nesses momentos ali é suficiente para ter um desenvolvimento do background, do que a gente vai acompanhar na história do Batman. Existe uma criação ou um desenvolvimento, não de supervilões, mas de gangues, gangues de mascarados, essa gangue em especial aqui já, nessa mesma página, que tem a ver com o Bane. Aqui a gente não vê nem o Bane aparecendo, mas alguém e um grupo seguindo as ideias, os preceitos do Bane, inclusive no bairro da pequena Santa Prisca. E, bem, a história vai se desenvolver de uma forma que eu achei bem interessante, porque como o Batman não pode agir diretamente, a polícia está sempre caçando ele, ele está sempre sendo perseguido por qualquer passo em falso que ele dê. Então, é uma coisa mais intimista, menos super-heróica, que ele chega chegando, como a gente vê em várias revistas mais recentes. Olha só aqui essa página, que interessante. O Batman está prendendo esses mascarados, porque eles também estão cometendo crimes e tal, ao mesmo tempo ele tem que fugir da polícia, tem que fugir desse magistrado, e evitar que as pessoas, ou mesmo esses bandidos, que são bandidos de segunda categoria, de quinta categoria, que eles sejam mortos pelo magistrado. Porque se tem uma coisa que o magistrado não se importa, é com o que ele chama de dano colateral. Bem, enfim, a história vai se desenvolver a partir disso, numa abordagem, como eu disse, talvez mais clássica de atuação do Batman nas ruas da cidade. E ele ainda tem, ainda se menciona como se fosse uma pessoa na cadeira que auxilia ele através de celular e qualquer coisa assim. Só que, mesmo se a gente não sabe a identidade do Batman exatamente, essa pessoa por trás dele a gente sabe menos ainda. Porque qualquer comunicação, ela está dentro de uma certa vigilância, e o Batman acaba sendo caçado, ele mostra onde que ele está dentro de Gotham City. Então, é bastante... É uma situação bastante opressiva, mesmo para o Batman, uma situação bastante claustrofóbica, de intensa perseguição. E aqui a arte, ela é bastante interessante, ela é do Nick Darrington, com as cores da Tâmara, bom vilã. E, bem, eles conseguem trazer um dinamismo, uma... Sem muita firula nos enquadramentos, eles não são tão inovadores assim, mas existe um ritmo muito legal que é da história, né, de como ela é desenvolvida. Nessa primeira edição do Batman, da Panini, e na segunda edição também, a gente tem duas historinhas que é desse grupo que, a princípio, para mim, era tipo um esquadrão suicida dos vilões de Arkham, mas... não sei se se desenvolve tanto para isso. Basicamente, os vilões de Arkham formaram um supergrupo e agora eles estão lutando contra o magistrado. O roteiro do Paul Jenkins, e basicamente ele está brincando com esse conceito de supergrupo, com um grupo, no caso, de malucos fugitivos do Asilo Arkham, que vivem agora na mansão Wem e atacam esses magistrados. E, bem, é isso. Não tem muito o que falar. Existe toda uma interação entre alguns personagens, principalmente a líder deles com o professor Fósforo, mas não vai muito além disso. É mais uma história de ação mesmo. Na segunda revista, a gente termina a primeira, tem a conclusão do The Next Batman e tem o início do Dark Detective, que tem os roteiros da Marie Koumak com os desenhos do Dan Mora e as cores da Georgie Belair. Aqui a ideia já avança um pouco no tempo, talvez alguns meses, alguns anos, mais no futuro, e a gente vai acompanhar o Bruce Wayne, o Batman com uma identidade secreta que não é nem de Batman, nem de Bruce Wayne, tentando viver do jeito que dá, fugindo desse estado de vigilância que está cada vez maior, agora com nanorobôs que estão, ou nanodrones, que estão sendo implantados na cidade para se vigiar todo mundo de uma forma ainda mais e mais intensa. É uma pegada mais de suspense, de vigilância, mais uma vez essa ideia opressiva e até claustrofóbica de você não ter liberdade nenhuma. E aí o Batman, ele se culpa em parte do que aconteceu, porque parte dessa tecnologia vem das indústrias Wayne, mas, bem, ele vai ter que agir da forma que ele puder agir. E é engraçado que esse Bruce Wayne, esse novo Batman do Bruce Wayne, diferente do novo Batman, que é alguém lá da família do Fox, do Lucius Fox, ele tem menos recurso ainda. Ele é mais uma pessoa com uma armadura e com o treinamento que ele tem. Aqui em Dark Detective, ao invés de focar na ajuda, na tentativa de evitar que pessoas sejam mortas, a gente vai acompanhar mais um Batman investigativo e tentando eliminar essa mega, super tecnologia de vigilância. E aí, por fim, já na terceira edição, a gente termina Dark Detective nessa terceira edição, mas tem uma historinha em duas partes, do Run-V, escrita pelo Run-V, mas sobre a mulher gato. E a mulher gato está fazendo um assalto ao trem, um assalto, na verdade, para libertar um monte de criança e adolescente que foi presa porque estava se rebelando contra o atual sistema. A história, ela se passa ainda mais no futuro. E, bem, inicialmente a gente tem essa tentativa de libertar esses prisioneiros, mas aí, lá para a metade da história, na verdade, quando termina a primeira edição das duas, que forma essa minissérie, a gente descobre que o Batman, Bruce Wayne, ele foi preso em algum momento, ou seja, se passa depois do Dark Detective. E aí, bem, a história vai ver o que o Batman vai fazer, a interação dele com a mulher gato. Tem também a Talia Albu e o vilão onomatopeia que aparecem aqui, mas nenhum no sentido vilanesco, porque todos eles estão ajudando a tentar eliminar essa política opressiva e fascista do estado de sítio de Gotham City. Putz, eu gostei, eu achei, me surpreendi como gostei de todas as três edições. Como eu disse, até então, eu via vários, pouquíssimos altos, alguns médios, mas muitos baixos no estado futuro, mas o que foi escolhido para Batman, pelo menos nessas três edições da Pauline, eu gostei bastante até desse senso de continuidade. Vamos ver se o resto do universo do Batman, ele continua com essa mesma coesão, porque a gente tem ainda mais dois encadernados, bem grandes, 180 páginas, que eu ainda vou comentar, que vai reunir as outras histórias do núcleo, do morcego. Uma chama Robin e Arlequina, ou Arlequine e Robin, e a outra é Do Asa Noturna e Capuz Vermelho. Eu não sei como que os autores conseguiram trabalhar essa ideia de vigilantismo e de estado de sítio em Gotham City nesses outros títulos, nem sei se eles se passam mesmo em Gotham City, mas enfim, faz parte do cenário, desse universo paralelo do Homem e Morcego e vamos ver o que vai rolar. Enquanto isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, comentem se vocês estão lendo Estado Futuro ou não gostaram do Batman ou não, a gente se vê no próximo episódio, me siga nas redes sociais, no arroba o pessoal, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas, tem também em Fortaleza Quântica onde eu e amigos meus a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, normalmente sou eu, Rafael e outras pessoas que a gente convida, o Rafael do Multiverso 38, então procura no Spotify, Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio e tem também o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal e as revistas da DC ou da Panini vocês encontram pela Amazon grande parte delas, comprando por elas, comprando pelo link, me ajuda bastante. É isso, vou ficando por aqui, até mais e bons quadrinhos.